E o presidente Lula confirmou nesta quinta-feira o novo valor do salário mínimo Lula anunciou também o aumento da faixa de isenção do imposto de renda e os novos valores para as bolsas de pesquisadores Lula publicou em uma rede social que o salário mínimo subirá para R$ 1.320 a partir de maio Disse ainda que a regra adotada durante seus mandatos anteriores para calcular o valor do mínimo Voltará a valer com reposição da inflação e o crescimento do PIB, o produto interno bruto O presidente fez outro anúncio importante Vamos começar a isentar o imposto de renda a partir de R$ 2.640 E vamos progredindo até chegar aos R$ 5.000 Na tarde desta quinta-feira o presidente Lula participou de uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto Para anunciar o reajuste das bolsas da CAPES e do CNPq, sobretudo para pesquisadores da pós-graduação Os valores estavam congelados havia 10 anos Para alunos de mestrado, a bolsa passou de R$ 1.500 para R$ 2.100 Uma alta de 40% Mesmo percentual de reajuste para o doutorado, que passa agora para R$ 3.100 No pós-doutorado, o valor será de R$ 5.200 A bolsa para iniciação científica no ensino médio foi fixada em R$ 300 E as pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que o Estado pode fazer Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho Esse país quer ser exportador de conhecimento, quer ser exportador de alta tecnologia, quer ser exportador de inteligência e não apenas de minério de ferro, de soja ou de milho O presidente prometeu que vai cuidar não só dos mais pobres, mas também da classe média Além de cuidar das pessoas mais pobres, nós temos que cuidar das pessoas da classe média, porque são eles que sustentam a economia desse país Obrigado